Relaxa, se deite em algum lugar, solte o seu corpo, se entregue. Sinta sua respiração entrando e saindo este ar que é a sua vida. Imagine que você se deita em nuvens, que você pode afundar nessas nuvens macias, que não existe nada além do seu ser neste momento. Nada. Sol azul do céu, o espaço, a amplitude. E nesse momento, você deixa o seu corpo nas nuvens. Deixa o seu corpo deitado e levanta a sua mente no seu espírito, na sua alma. Levanta desta forma não física, com seu corpo em luz e sai caminhando pelas estradas que você criar. Um espaço criado por você mesmo, como uma ponte de luz em que você caminha, caminha, sente que o seu corpo ficou lá atrás, relaxando, respirando, te aguardando e que existe um fio de prata que une a sua alma, que une a sua alma, o seu espírito ao seu corpo. Então, você está seguro que, nesta encarnação, você terá muitas coisas maravilhosas para viver, mas que, nesse momento, você precisa fazer essa experiência para trazer de uma outra dimensão um novo sentimento. O sentimento do amor, dos encontros, da vida eterna, da certeza de que tudo está certo no universo, que é muito mais, de que a morte, de que a morte não existe, de que tudo se move sempre para algum outro lugar. e é nesse outro lugar que você vai nesse momento a cidade do ouro e você caminha, caminha e procura a cidade do ouro onde tudo é puro um templo onde tudo brilha onde vários seres de luz caminham para um lado e para o outro estando ao mesmo tempo lá ao mesmo tempo em toda parte do universo a força quântica do universo que está em si mesmo numa única luz e ao mesmo tempo em todas as partes cada ser em si cria o seu próprio universo isso é o que está escrito no portal da cidade do ouro e você encontra o portal e os guardiões deste lugar deste lugar abrem para você a porta e você dá o seu primeiro passo olhando tudo tudo se manifestou tudo se manifestou porque assim o seu coração desejou e neste lugar neste lugar como uma grande cidade onde muitos seres 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 que estão na terra se movimentando e ao mesmo tempo estão neste lugar os seus corpos em luz fazendo experiências entrando uns nas almas nas almas dos outros aprendendo uns com os outros você olha para tudo isso para essa cidade do ouro sente alegria a certeza de que você pode criar o seu destino de que você pode fazer melhor através da sua consciência de que você pode transformar tudo que você vive lá embaixo na terra em um guardião que mais você se afina naquele momento vai chegando perto de você você olha para ele e sente o amor incondicionado quando ele olha para você de repente você percebe que você é ele também que você é Deus que você é a criação divina e que tudo que você pensava as pequenas coisas não eram tão verdadeiras quanto a consciência de quem você realmente é e este guardião pergunta você tem um desejo nesse momento você quer encontrar alguém que você nunca mais viu fisicamente você quer saber o para que tudo aconteceu você quer saber a função daquela morte ou a função daquele término de relacionamento ou a função daquele relacionamento de grande amor que um dia você mereceu e que usufruiu escolha uma porta de ouro e assim que você entrar por essa porta você encontrará esta pessoa este ser na forma de luz e de espírito e poderá conversar com ele ouvir a verdade e você escolhe uma porta e entra e se senta e aguarda e essa pessoa se manifesta você sente no seu coração a alegria do reencontro a certeza de tudo é eterna e pergunta o que eu aprendi com você é o que eu aprendi o E você E você passa para essa pessoa Tudo que tem no seu coração Que você gostaria De ensinar Pela sua sabedoria Você abraça essa pessoa Esse espírito como um só ser E diz Eu sempre vou me lembrar Que você é eterna E eu também Você sai por aquela porta De ouro Com uma sensação de luz e de amor Você abre os seus braços E sente o ouro dentro de você Sente que você criou tudo isso Que tudo é eterno Que o tempo não existe Que você cria Todas as situações Com uma única função De aprender as virtudes Para a sua alma Cada virtude que você aprende É o seu ouro O desapego sem sofrimento A compaixão O amor Incondicional Amar apesar de Não porque A alegria O bom humor A união A parceria A tolerância Na certeza De que algo por trás O espera E todas as outras virtudes Que te fazem Aumentar o brilho Que te fazem Ter alegria Engrandecer A sua alma A Roma Itacoiasi Obrigada Por todas As minhas Relações Relações Legenda Adriana Zanotto